Você lembra que eu tinha trazido o caso lá de Rio Verde? Um tempo atrás uma ossada foi encontrada, parecia ser ali de um adolescente, né? Criança pra adolescente. Foi feita a perícia, o exame de DNA, e essa ossada desconfiava-se que era do menino Pedro Lucas, que tá desaparecido lá em Rio Verde. Esse inquérito tá em andamento, inclusive. O padrasto dele tá preso temporariamente, fortes indícios contra ele. Porém, esta ossada, o exame de DNA, mostrou que não era de Pedro Lucas. Eu abri com essa informação. Todos os detalhes agora só aqui na tela do Cidade Alerta, porque eu vou falar com o delegado Adelson Candeu, que faz um brilhante trabalho lá em Rio Verde. Doutor Adelson, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Eu quero entender primeiro esse caso do garoto Francisco. Como tudo ocorreu desde quando ele estava desaparecido? Conte-nos tudo. Boa noite novamente. Muito boa noite. O Pedro Lucas, o Francisco Carlos, ele é um menino de 16 anos que estava morando há pouco tempo aqui em Rio Verde. A última vez que ele foi visto foi no dia 23 de novembro do ano passado. Desde então, ele não foi mais visto. O irmão, após alguns dias, entrou em contato com a mãe que mora em Manaus, no Amazonas. E em dezembro do ano passado, a mãe veio até Rio Verde e me escutou o corrente de 10 anos. O garoto Francisco Carlos estava desaparecido. A polícia procurou o garoto e o irmão acabou falando que realmente ele havia subtraído uma droga. Algumas pessoas que moraram nesse bairro, que está sendo mostrado demais, nesse local, e algumas pessoas teriam agredido ele esse dia. A partir daí, depois o serviço de justificação, identificou quem eram os dois autores que haviam matado Francisco Carlos, a forma como havia matado, a motivação e onde estaria parte do grupo. Em buscas, foram localizados alguns ossos, que após o exame de Daniel, encaminhado na última sexta-feira, foram identificados como sendo outro garoto Francisco. Doutor, esse garoto Francisco aí é um adolescente ali na faixa dos 16 anos, isso? Exatamente. Ele tem 16 anos, mas ele tem um morte muito pequeno. Ele realmente pareceu um garoto de 12, 13 anos. E olha só, pelo que eu entendi, ele foi uma vítima, digamos assim, do conhecido tribunal do crime, né? Porque a forma, inclusive, que eles fizeram ali para a morte dele, tem detalhes que levam para esse lado. É, exato. A forma foi uma violência muito grande, né? Eles pegaram o garoto, agrediram muito o garoto, colocaram o garoto no carro, levaram para uma região de zona rural, fizeram o garoto cavar a própria sepultura, o buraco, onde ele teria trocado, derrado a sua própria cola. Em seguida, depois do buraco pronto, mataram ele com pedrada na cabeça e com a própria vaca que ele teria utilizado para fazer o buraco. Depois jogaram ele lá, enterraram, e depois de alguns dias, voltaram ao local, desenterraram o garoto, colocaram o posto, quebraram os ossos, espalharam os ossos. Segundo testemunhas de formário, eles estariam vendo o garoto lá andando pelo bairro à noite, depois de morto. Então, eles se assustaram um pouco com isso. E para dificultar também o trabalho de localização da polícia, eles resolveram incendiar o corpo, depois quebrar os ossos e separaram todas as partes do corpo do garoto. Meu Deus, e esses suspeitos aí fazem parte de alguma facção criminosa? Essa informação nós não temos, mas o histórico criminal deles é longo. Um deles já foi preso, pelo menos quatro vezes, por causa de que os drogas. O outro tem uma extensa ficha criminal ligada a crimes patrimoniais, curto, recetação, volto. São pessoas muito conhecidas nessa região do bairro de Português. E quanta crueldade, né, doutor Adelson? Quanta crueldade, a gente nunca se acostuma com esse tipo de coisa. Nem eu que trabalho com a informação, nem o senhor que trabalha com esses casos todo dia. Agora eu tenho que perguntar. A gente tinha essa expectativa de que poderia aquela ossada ser do garoto Pedro Lucas. A investigação está em andamento. Isso afeta essa investigação de alguma forma? Não, não. Ela não tem uma interferência sobre a investigação do Pedro Lucas. O Pedro Lucas está desaparecido. Ele, só quem não matou sabe onde foi colocado seu corpo. Ele está orientado a não dizer onde foi colocado o corpo e dificulta muito o trabalho da polícia. Mas isso não atrapalha. Essa semana mesmo, nós representamos novamente pela prorrogação da prisão temporária do padrático. Nós temos forte convicção de que ele é o autor do crime, que houve que se encontra um garoto Pedro Lucas. Nós esperamos que ele continue preso para a investigação para seguir. Muito obrigado, doutor Adelson. Qualquer novidade, chama a gente que a gente faz o link direto com o Rio Verde aí, né, e as portas do Cidade Alerta estão sempre abertas. Maravilha. A gente agradece o espaço para a determinação do nosso trabalho. Boa noite. Boa noite.